Música 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 Tchau. Amém. Amém. Nós não somos dispossis para viver num é após o noção, não após o mar. Os irmãos não são dispostos, não são dispostos a governar o mundo. Os irmãos não são dispostos, não são dispostos, não são dispostos a governar o mundo. que é tão governado a um homem pior e só se não é tão prático a governar porque é a pena de isso que é que os homens de bom carácter reivindem cada vez que eles nos forem bom carácter não há criança ah não há não há são as Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.